A Tati tava apagadinha, né, gente? Não tava dando muita opinião dela, até que finalmente chegou o Rico, né, Henrique? Um dos mais aí polêmicos dessa edição e deixou a funkeira o quê, gente? Boladona, né? Aquele hit famoso da Tati Quebra Barraco. Então, o que aconteceu? Os peões estavam todos reunidos ali na sala falando de um assunto que eles gostam de repetir, gente. Lembra daquela dinâmica que aconteceu na primeira semana, onde alguns peões ganharam alguns prêmios, teve gente que ganhou 10 mil reais, outra pioa que levou um carro, pois então, a fazendeira, a Erika Schneider, começou a chorar as pitangas, dizer que tava triste porque tinha perdido 7 mil reais, até que o MC Gui falou, cara, né, supera, vamos pra frente. E aí o Rico que tá assim, ó, coladinho com a fazendeira, ela deu uma afastadinha da Marina Ferrari, depois que a Marina acabou escolhendo a Erika pra ir pra roça, e aí o Rico foi defender a Erika. E aí a Tati Quebra Barraco tava na cozinha, não tinha nada a ver com o assunto, ouviu, pegou o assunto ali no meio e chegou falando, pelo amor de Deus, gente, se for pra reclamar, então a Solange pode reclamar porque ela perdeu o carro. Aí o Rico não gostou dessa intromissão da Tati Quebra Barraco, bateu ali a mão na mesa, subiu na mesa, disse, se você quebra barraco lá fora, quem quebra barraco aqui dentro sou eu. Bora assistir esse VT? Olha aí. Como? O carro também era da Solange? Amiga, mas ela não tava entre imunidade e dinheiro. Não, porque a Sol tava no carro, mas ela não tava entre imunidade e dinheiro. A gente tá falando isso. Sim, mas ela tá falando que ela tava... Mas ela não tava entre imunidade e o dinheiro. Não, não, para, então cara, é da Solange, então. Eu não tô falando nada, você que veio aqui falar. Não, eu vim falar porque eu tô falando, não? Pode, pode falar sim, pode falar sim. E você também pode se doer. E como eu me doei. E você também pode se doer. Pois se doou, meu amor. Sim, claro, meu amor. Pois se doou. Com certeza. Com certeza. Com certeza, linda. Com certeza. Ah, para. É hipocrisia, tonta. Hipocrisia, mas hipocrisia, as tuas chegando na conversa que você não foi chamada. Tonta que você pode fazer. É hipocrisia, mas é que você não foi chamada. Ah, e aí, meu amor, você tá se tromotando? Tô. Tô, porque você se tromotou. Você foi chamada na conversa, querida. E você foi chamado? Eu tava na conversa. Você tava e eu cheguei. Eu tava e você não foi chamada. E eu me meti, vou meter a quem eu quiser me meter. Quando você for chamada. Não, quando eu for chamada, eu tô no jogo, vou me meter a quem eu quiser. Mas você não foi chamada. Não, mas eu me meti. E aí? E aí? Só vai quando você for chamada. Eu me meti. E aí? 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 Aqui, contra um igual a você, nesse c******. O que eu quiser. E eu também. Eita, você que se doeu, que eu me meti. E eu também. Pare com isso, c******. Não entendi. Não é cura. Não faça isso, você vai criticar. Vixe, Mari, o bicho pegou. Que feio. Que feio, Jéssica. O Rico gosta de confusão, né? Ele vai peitando todo mundo, né, Jéssica? Vai. O que manda aqui, gente? Eu sou suspeita, né? Eu gosto de uma treta, então eu sou Team Rico. Acho que ele tá causando, trazendo entretenimento, né? A gente adora um fogo no feno. Que bom que ele tá aí pra causar, porque a Tati agora que apareceu no jogo, né? Finalmente.